Em Hebreus capítulo 10 e verso 38 diz assim Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder a minha alma não terá prazer nele É importante percebermos que nesta palavra o Senhor diz que a sua alma tem prazer naquele Que não desiste, naquele que persevera, naquele que é constante, naquele que segue em frente e que não pensa em desistir Este o Senhor se alegra e a sua alma se regozija Mas aquele que desiste, o Senhor diz, na minha alma não terá prazer nele Amados, quero liberar uma profética palavra na tua vida para que você siga em frente Não desista, porque os planos de Deus são maiores do que os teus Se você não desistir, se você seguir em frente, grandes coisas o Senhor fará na tua vida Você vai viver algo que você nunca viveu e nunca pensou em viver Porque os planos de Deus grandemente são na tua vida Quero te encorajar nesta dia para que você siga em frente os teus projetos, os teus planos O que o Senhor tem colocado no teu coração, não tenha medo de seguir em frente Não desista, porque aquele que persevera, aquele que segue em frente, o Senhor diz, a minha alma tem prazer nele Mas aquele que desiste, o Senhor diz, a minha alma nele não tem prazer Fique com esta palavra, que você possa seguir em frente na tua vida Tendo a confiança no Senhor, porque o Senhor te diz, a minha alma tem prazer em ti Que Deus te abençoe, fique com esta palavra guardada no teu coração Fique com esta palavra, que você possa seguir em frente, o Senhor te diz, a minha alma tem prazer nele